Qual é o melhor over pra você trabalhar? É o over limite? É um over acima? Ou é um over dois gols acima? Como assim, Ricardo? Imagina que o jogo está 0x0. Qual é o melhor over pra você trabalhar? O over 0x5? O over 1,5? Que seria um over acima? Ou um over 2,5? Que seria um over com dois gols acima? E aí? Qual é o melhor over pra se trabalhar? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo Logo depois da vinheta Fala queridão, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a Full Trader E hoje a gente vai falar um pouco De uma entrada Em mercados de over Mas antes de a gente falar sobre isso Já vai deixando o like no vídeo Já vai chegando, arrebentando no like Eu quero ver quem vai entrar Já vai comentar aqui Ricardo, já deixei o meu like Para de me encher o saco Coloca aí embaixo Beleza? A gente brinca aqui Eu falo para vocês deixarem o like Mas é porque é muito importante para a gente De verdade Fechou? Então já deixa aí Antes que você se esqueça Lá no final E se inscreva no canal também Seu malacabado Porque senão você não vai receber As notificações Dos novos vídeos que a gente coloca E eu estou colocando um monte de vídeo Que ele vai ficar no ar por um, dois dias Depois ele vai para o não listado Se você não estiver inscrito Você não vai receber a notificação E não vai ter o link dele Fechou? Então se inscreva aí Fora as lives que a gente faz Vamos lá Over Over limite Um over acima Ou um over com dois gols acima Qual é o melhor? Ricardo, vai depender Vai depender do jogo Vamos lá Você pode ser panter O que é o panter? Para quem não sabe Se você for um panter Vai trabalhar Ricardo, nesse jogo Eu vou operar um over Um e meio Antes do jogo começar Tá? Eu vou operar um over um e meio Para pegar o que? Dois gols Eu quero pegar dois gols no jogo Então é o que Porque eu acredito Que saiam pelo menos Dois gols no jogo No jogo inteiro Então vai ficar Presta atenção nessa palavra Jogo inteiro Ricardo, eu vou entrar Num over Dois ponto cinco Nesse jogo Num jogo do City Por exemplo Por quê? Porque eu acredito Que no jogo inteiro Sai mais de dois gols Saem pelo menos Três gols E isso é um tipo de estratégia Beleza? É sobre isso que eu vou falar? Não Não é sobre esse over Que eu vou te falar aqui Sobre que over Que eu vou falar para você? Eu vou falar para você Isso daqui tudo Tá? Isso daqui Isso aqui Eu vou falar disso aqui Para você No live No live Qual é o melhor mercado Para você trabalhar no live? Aqui você tem duas estratégias No live Você tem estratégia 1 E você tem estratégia 2 E vamos falar das duas E você decide aí Qual é que você vai trabalhar Tá? Primeira estratégia no live Você está vendo Um jogo que está Com comportamento realmente Para over O jogo está com padrão over As duas equipes Se agridem O jogo está aqui A linha do jogo Aqui é a linha Onde um time está agredindo E aqui é a linha Onde outro time está agredindo O jogo vem Um time vem aqui O outro aqui Um aqui O outro aqui Ou um só aqui em cima Ou só o outro lá embaixo Enfim Melhor esses dois Mas o jogo está Com comportamento agressivo Você não entrou pré-game Agora só que vendo o jogo A expectativa era under Por exemplo O over 1,5 Começou por exemplo Aqui a 1,45 Nesse jogo A expectativa é mais under Está pagando muito Para um over 1,5 Para esse tipo de comportamento Então você decide Fazer um putting In live Para operar no live Cara Pelo menos Um gol Dois gols Sai nesse jogo Então você vem E opera um over 1,5 Então a primeira forma É o que? Você fazer um putting In live Para pegar o que? No caso aqui Ou um gol só No limite Ou para pegar um over 1,5 Ou até um 2,5 Mas você está fazendo no live Vendo o jogo O comportamento A outra maneira De você operar isso Vou até mudar aqui a cor A maneira 2 Que é mais um foco Aqui do nosso vídeo A segunda maneira De operar isso É operar o que? Presta atenção Pressão Momento de pressão Imagina Que o jogo está rolando A gente tem aqui A linha ali do jogo Eu tenho aqui A linha do jogo E o jogo está Ou sim As duas equipes Criam muita chance de gol Ou um time Por exemplo Começa a criar muito Muita pressão Tá? Ou um outro Muita pressão Eu vou falar para você Que esse aqui Não é o melhor comportamento Para over Tá? Mas se você quer trabalhar over Ok A gente está falando de over aqui Mas a gente está neste momento aqui Tá? A gente está dentro desse período aqui Por exemplo A gente está aqui no momento de pressão Tem três minutos que isso aqui está acontecendo Quatro minutos Neste momento de pressão Qual é o melhor mercado para você trabalhar? Pergunta Coloca aí embaixo Comenta aí No momento de pressão Qual é o melhor mercado para você trabalhar? Seria o over limit? Seria um over acima? Ou seria um over dois acima? Qual é a melhor situação? Quando eu estou no momento de pressão Se a minha estratégia for Eu não quero pegar três gols no jogo Eu quero um gol Agora E vou sair dela Eu vou entrar após um gol E vou sair da operação Se você entrar com essa estratégia Em um momento de pressão Você fala Cara O gol está para sair daqui a pouco É muito melhor Você operar Por exemplo Um over Vamos pegar aqui Que a gente tem O jogo está 0x0 A gente tem um 0x5 A gente tem um 1.5 A gente tem um 2.5 No momento de pressão O over 2,5 Com certeza vai pagar mais Para você O over 1,5 Vai pagar mais Do que o over 0x5 O que vai te pagar menos É o over limite Repito Você não está entrando Para ficar o jogo inteiro Você está entrando no over Para pegar aquele momento de pressão Se rolar o gol Beleza Se não rolar o gol Você vai sair da sua operação Se essa for a sua estratégia Você vai fazer um trade no over Você vai operar aquele momento E vai ficar exposto Enquanto tiver aquela pressão Se você fizer isso Acredite O over 2,5 Após esse mesmo gol Que vai sair aqui Tá Este gol Com um gol só Vai pagar mais para você No over 2,5 Do que no 1,5 Do que no 0,5 Só que você tem Vantagens e desvantagens Para fazer isso Como tudo Você acha que as coisas são Simplesmente Ah Vou aplicar aqui E vou fazer Eu ia até usar a palavra Você acha que isso é fácil Fácil é Eu acredito nisso Só dá trabalho Dá trabalho Diferente de coisas que dá trabalho De coisas que são difíceis Entender isso Para mim é fácil Não tem nada de complicado Mas dá trabalho Para você fazer Então Quais são as suas vantagens? Vantagens que você tem De operar a pressão Então Vantagem 1 É Conseguir por exemplo Entrar em over Em algum tipo de over acima Que não seja o limite E onde esse 1 gol pague Mais para você Uma outra vantagem Que você pode ter Aliás Vou colocar uma vantagem E uma desvantagem Depois vocês vão comentar Embaixo Já vão saber Desvantagem Se você entrar Num over Por exemplo 0,5 Num over limite Em momento de pressão A odd Cara Que está lá por exemplo Sei lá 1,10 Vai passar o tempo E essa odd vai continuar Ali onde está Porque está tendo pressão Vai demorar Para ela sair aqui Por exemplo Para 1,12 Para aumentar 2,10 Demora mais Se for o over 1,5 No over 1,5 Numa odd por exemplo Ali a 1,40 Nesse mesmo período Aqui ó Ela também Segura Porque o jogo Está movimentado Só que aqui A chance dela já subir Por exemplo Para 1,50 E 5 1,50 É maior A desvalorização É mais rápido E no 2,5 Também A desvalorização Do 2,5 Começou por exemplo Aqui A 2,30 A desvalorização Do 2,5 É maior No mesmo período Então vantagem Você ganha mais Aqui ó Aqui você ganha mais No momento de pressão Só que se o gol Não sai Naquele momento O valor do teu hedge Aqui é maior Então é uma balança Você assume um risco maior Se o gol não sair Você perde um pouco mais Só que se ganhar Você também ganha mais Então Onde é que está o segredo Disso tudo O segredo Está aqui ó Padrão De Pressão Está dando sem enxergar Embaixo Na louça Está né Padrão de pressão Se você identificar Um certo tipo De comportamento De jogo Onde a pressão Realmente está alta E esse padrão De comportamento A chance de gol É bem maior Do que a chance De não gol No longo prazo E o valor E o valor que você ganha Compensa Cara 2,5 Vai pro 2,5 Ou pro 1,5 Que seja Mas O limite é o pior mercado Não é o pior Vai te pagar Bem menos Do que você poderia ganhar Aqui Você quer operar Momento de pressão Então Opera Mercado de over Acima Porque aqui Você vai ter uma coisa ainda Por conta do momento de pressão Vai ter uma coisa chamada Controle A gente estuda muito isso No nosso treinamento Muito Muito mesmo Você vai ter uma coisa chamada Controle Por causa do momento de pressão E seu head Ele vai ser aqui Bem menor Do que ele seria Se não tivesse No momento de pressão Se o gol não sair Tem muita coisa gente Pra falar pra vocês sobre isso Mas Só esse conhecimento aqui Eu acho que já Abre um campo Pra você estudar E eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Duas coisas Primeiro Coloca pra mim Uma vantagem Tá Uma outra vantagem Que você identifica De operar Um momento de pressão Em overs Acima Tá Não entrar no over limit Entrar no over Com dois gols de sobra Por exemplo Tá bom E uma E coloca mais uma Desvantagem De se operar No momento de pressão Nesse tipo de over Quero que você comente Aqui embaixo Eu quero saber o que é que você Pensa sobre isso Todos vocês São bem vindos Fechou? Curta o vídeo Curta o vídeo Se você não curtiu ainda Já deixa o joinha Se você já ia se esquecendo Da parada Muito obrigado Por ter deixado o like Tá bom? Se inscreva no canal Se você não se inscreveu ainda Também Pra que você não perca os conteúdos As lives Os sorteios Tudo que a gente faz aí Tá? E aqui na descrição do vídeo Tá o link também Do Telegram Do nosso Instagram Que tem conteúdo Todo dia lá Várias sacadas legais Pra você Então vai lá Se inscreve Nas nossas mídias sociais Fechou? Um grande abraço E fica com Deus E fica com Deus